Eu sou uma pessoa que eu quero que eu me sentiria Me ajuda aí, Nelson, ó Escute Que veio pra mim Um profeta respeitado em todo Israel Eu orei e deu sem descer o fogo do céu E agora estou escondido Neste meio Quem é que vai cuidar de mim? Pois não há nada de ninguém Pra me ajudar O Senhor É que tem que entrar tudo aqui Pra me matar Depois do futuro E logo, logo o povo vai esquecer O velho guerreiro Aê, Nelson, não quer se ver Ou se ver Nem o dia que aconteceu Aê, Nelson, não quer se ver Será que é de fome E aqui eu vou morrer Aê, Nelson, ó Aê, Nelson, não quer se ver Não quer se ver O pico e café e pão Onde está O pico O pico e café e pão O pico e pão O pico e pão O pico e pão O pico e pão Porém, não pode não fechar, pois o impenho tem que me cuidar, tudo bem, nem que se fecha, por um pouco a tua bênção é, então descansa no impenho, Deus cuida de você. Eu amo você, trabalho com você, amigo com você, vivo com você, 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 eu, 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 eu O que é isso? Não importa distanciar Nem te fico na vida Eu chego na hora atrás Que o meu coração brilhante Eu não deixo de dançar Descançar, descançar Eu sei o que é você Eu não sei o que é isso 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 Glória! 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 Eu vou morar, eu vou morar, Ele vai dar sua glória a mim, vem, porque Deus é tanto de tudo, e tudo Ele vem. A vida soberana, a vida importante, Ele vai ser, Ele é o outro outro que dá pra tudo é seu, eu não vou morar, eu não vou morar, Ele não tem, Ele é o próprio poder. Olha só a glória a Deus, o domingo a Deus, o fralde aqui é Ele, aqui é tudo Ele, é pra 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 Ele, eu não vou morar, quem mandou foi Ele, Apanhece a Deus, e quem não for morar, quem mandou foi Ele, é pra 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 Ele. Pro último. Ele quer, Antônio, Ele quer, Antônio, Ele quer, Antônio, a vidaEZ, Ele quer, Antônio, a vida Ele é o nosso poder Se tu tens uma comunidade adoradora Pegar aqui é pra ele lá Pegar aqui é a tua vida dele Aqui é tudo dele É tudo dele É pra ele É com ele É tudo dele Eu sei como é ele Quem mandou foi ele A nossa missão é ele Quem mandou foi ele E quem mandou força O que ele faz Vamos fazer um morel Mas que canta com todos os caras Olha sua glória pra ele Levando Deus adiante o progresso Levando Deus adiante o progresso Será que isso é o perfeito É pra ele É pra ele É com ele É tudo dele Eu sei como é Quem mandou foi ele Mas que ele vai ser dele É de uma vaca Com ele E quem não concorda Não tem a vida Pra fazer A silva essa coisa Reclama com ele Amor Reclama com ele Amor 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 Tchau.